Fala galera, beleza? Estamos aí de volta galera, ó, na S10. Galera, hoje eu vou tá desmontando ela aqui, vou tá tendo as primeiras impressões dela aqui, ver o que é que dá pra fazer nessa miniatura. Como eu já falei no primeiro vídeo dela galera, eu vou rebaixar ela né, vou colocar os chaveirinhos da Vulcano, as rodinhas da Vulcano, tem que fazer a adaptação aqui, tá? Ó, aqui, deixa eu tirar logo aqui, deixa eu desmontar ela aqui pra vocês verem. Bom galera, tá aí, ela desmontada, aqui é a tampinha traseira. Galera, essas miniaturas, quando você compra ela zerada, elas são meia chatinhas pra desmontar, viu? Porque as travas tão zeradinhas, então tem que ter cuidado pra você não acabar não quebrando a miniatura, beleza? Ela tem duas travinhas aqui, eu já tirei ó, porque essas travinhas aqui não tem necessidade, eu não sei pra que eles colocam esse tanto de trava, se tem já aqui na frente, né? Se bem que aqui da frente talvez eu precise tirar, mas não tem nada não. E tem ainda essas duas aqui, então é muita trava, não tem necessidade desse tanto de trava. Mas tá aí, desmontada, ó, tem um suportezinho da gradezinha aqui, né? Ó, de dentro, que eu vou fazer um máscara negra nesse farol, vai ficar sensacional. Aí vamos dar uma olhada aqui, aqui galera, como eu falei, eu vou ter que cortar, vou ter que abrir aqui, né? Ó. Vou ter que cortar aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui um, só pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou ter que cortar ela aqui, tá vendo? Corta assim, ó, pra fazer aqui esse acabamento aqui, ó. Ó. Vou ter que deixar esse acabamentozinho aqui, tá vendo? Pra poder reabaixar ela com esse detalhe, pra não ficar feio ali na carroceria. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um corte aqui, ó, com estilete, ó, pá, corta aqui. Aí vem aqui, rente a esse acabamentozinho, corta, corta aqui, ó. E aí faz o acabamento aqui também, cortando, ó, entendeu? Pra roda entrar aqui dentro, aqui dentro dessa caixa de roda aqui, entendeu? É só cortar, galera. Não vou fazer o vídeo aqui cortando, porque senão vai demorar muito também, entendeu? Ao vivo. Mas aqui não tem mistério. Você vem com estilete, ou estilete quente, você esquenta ele, ou então vem com ele bem amolado, né? Com a lâmina zeradinha. E vai cortando na manha, que aí você consegue, entendeu? Sem pressa, ó. Então, faz um corte aqui, assim, aí vem aqui, rente a esse acabamento, corta, aí faz um reto aqui, ó, no final. E aí depois aqui, entendeu? Como se fosse um retângulo aqui, ó. Porque aí quando você for rebaixar, a roda vai entrar um pouco pra dentro, beleza? Aqui, galera, ó, esse quadradinho dela aqui, aonde trava ali, ó, tá vendo? Tem uma travinha bem aqui. Creio eu que vai ter que cortar também o pé... Não, acho que não. Não precisa. Não vai precisar mexer nisso aqui, nem nisso aqui, tá? É... O que mais? Como eu já falei, galera, eu vou botar o chavirinho da Vulcano, tá? É uma novidade aí, vou deixar ele ali nos próximos vídeos aí, fique atento, tá? Já ative o sininho aí, pra você não perder nada. Que eu vou tá mostrando aí qual a roda que eu vou colocar e como que eu vou adaptar ela aqui, beleza? De antemão já avise que eu vou ter que cortar ela um pouco. Tirar um pouco da tala da roda, né? Porque senão não vai entrar aqui. Beleza? A frente, galera, a frente, sim. A frente você vai precisar cortar o mesmo esquema da traseira ali, ó. Você vai cortar aqui, tal. Faz o acabamentozinho aqui, rente aí esse acabamento lateral. Essa travinha aqui da onde encaixa ali, onde trava miniatura, você vai ter que tirar, viu? Tem que tirar, porque senão, na hora que você for rebaixar, vai ficar pegando. E aí um pedaço aqui também, ó, do lacrezinho, tá vendo? Tá vendo que ele atrapalha aqui a caixa de roda, ó? Então você vem rente aqui, ó, vem reto, até o finalzinho aqui. Corta isso aqui tudo. Beleza? Com estilete, na manha. Pra roda, na hora que você rebaixar, a roda entrar aqui dentro, ó. E aí vai ficar dessa altura assim. Beleza? Galera, não tem mistério pra você rebaixar uma miniatura não, galera. É só você ver, você analisar com calma. Você vê, pô, o que que é o rebaixar, né? Pra você rebaixar, você tem que botar a roda pra dentro, certo? Então tudo que estiver atrapalhando aqui, você tem que tirar. Não tem outro... Não tem segredo, velho. É isso. Beleza? E outra coisa, a roda. A roda pra ela entrar ali dentro da caixa de roda ali, que vê, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Essa roda eu acho que é só puxando que ela sai, ó. Tá vendo? Ó. Primeiro, aqui não tem segredo, isso todo mundo sabe, né? Tem que cortar o pino aqui, ó. Você vem aqui, rente com estilete, ó. Corta aqui, ó. Certinho, pá. Beleza? Esse negocinho aqui de dentro, cara. Tá vendo que tem um acabamentozinho de dentro? Deixa eu ver aqui, ó. Esse acabamentozinho aqui também, eu não sei se vai atrapalhar. Porque se atrapalhar, tem que cortar também, galera. Não pode ter dó em mexer na miniatura pra ficar top e tem que fazer esses cortes, não adianta. Mas não tem segredo. Então é o que eu tava falando. Pra você rebaixar a miniatura, não tem segredo não. É só você analisar e ver. Pô, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir esse pino pra cima, certo? Eu não sei se eu vou usar esse pino aqui mais, galera. Porque como eu vou botar o chaveirinho da Vulcano, o chaveiro da Vulcano, ele não vem com, 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 igual esse aqui, né? Com a roda original, ó. Entendeu? Tem que fazer uma adaptação lá. Então, eu não sei se eu vou usar mais esse acabamento aqui, ó. Então, de repente, eu vou ter que tirar, né? Lógico, de qualquer forma, mas eu não sei se eu vou usar mais. Tá? Outro detalhe que eu tô vendo aqui, galera. Pra deixar ela bem rebaixadazinha. Você tira o pino aqui, ó. Vou ter que tirar o pino aqui. E vou cortar. Vou ter que cortar também esse acabamento aqui, tá vendo? Ó. Porque senão, na hora que eu rebaixar, vai ficar arrastando no chão. Entendeu? Deixa eu tirar outra roda aqui, pra me dar uma olhada numa coisa. Ó. É. Então, eu vou ter que tirar esse acabamento. Eu acho que não vou precisar, galera, cortar aqui tudo. Cortar esse miolo todo aqui, não. Porque eu acho que deixando... Gente. A esse... A esse... A esse eixo aqui. Esse direcional do eixo aqui, ó. Tá ligado? Eu corto rente aqui, ó. Rente a ele aqui, ó. Entendeu? Essa parte aqui, ó. Eu corto rente a isso aqui. Eu acho que já vai ficar uma altura bacana. Tipo assim, ó. Rente aqui, tá ligado? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Pra fora. Vai ficar uma altura legal. O que eu tô vendo aqui. Vai ficar bem baixinha. E não vai danificar muito a miniatura. Entendeu? Então, eu não vou precisar tirar essa parte toda. Agora, a frente... Deixa eu ver, velho. A frente, eu acho que vai ter que tirar esse acabamentozinho aqui, ó. Da balança aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem que raspar, tem que tirar. Pra deixar reto. Bem retinho aqui com isso aqui. Então, você vem e raspa. Tira aqui os pinos, né? Só que a frente dela, eu acho que é um pouco mais alta do que a traseira aqui, velho. Então, talvez esse miolo aqui tenha que fazer alguma coisa. Mas aí, eu vou... Quando eu for fazer, no próximo vídeo, eu vou falar pra vocês. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não vai precisar, não. Eu acho que se tirar só esse acabamentozinho da balança aqui, os dois já fica filé. Vai ficar bem baixinha. Vai ficar show. É. Não precisa, não. Beleza, galera? Então, esse foi um videozinho aí, rápido aí, pra vocês, né? Rápido não. Já tá aí com nove minutos. Mas, foi um videozinho aí, tá? Então, não tem mistério. O que que eu vou fazer? Nos próximos vídeos, vocês vão acompanhando aí. Então, já deixa aquele like nesse vídeo, pra bombar aí, galera. Beleza? E ative o sininho aí, ó. Aqui. Cortou aqui, pá. Fez o acabamentozinho aqui, ó. Fez o acabamentozinho em filé, tá? Muita gente não sabe, galera. Por isso que eu tô explicando. Corta aqui e faz o cortezinho rente a esse acabamento lateral aqui, ó. Tá vendo? Que esse acabamentozinho aqui, é que dá o acabamento aqui na carroceria. Tá vendo? Então, se você tirar ele, vai ficar feio. Tá? Sempre pra você ter uns projetos bacanas, galera. Uns projetos top. Você tem que fazer com capricho. Beleza? Não adianta você fazer na correria, que sai feio. Aí você olha assim, nossa, que coisa feia, tá? Por quê? Porque fez com pressa, fez correndo. Então, não adianta. Beleza, galera? E esse acabamento de dentro aqui, ó. Esse aqui. Talvez tenha que tirar também. Tudo depende, galera, da roda que você for colocar. Se for uma roda muito, muito grande, tem que cortar tudo mesmo, tá? Mas se você fizer com calma, com capricho, vai sair uma parada bacana. E um projeto aí top. Beleza? Os pneuzinhos, galera, são de borracha, ó. Ó. Os pneuzinhos dessa miniatura são de borracha. Bem bacana eles aqui, ó. Eu vou tentar. Talvez eu faça até um vídeo separado só pra isso. Mostrando aí pra vocês aí, tá? Mas eu acho que dá pra usar esses pneus aqui no... No chaveirinho da Vulcano, galera. Beleza, ó. Porque ele é de borrachinha, esse pneuzinho é filé, velho. Só que aí, como o chaveirinho da Vulcano, ele é um pouco maior. Eu não sei se vai dar, mas eu acho que dá sim. Cortando essa borda aqui, ó. Deixando só essa parte aqui, tá ligado? Só essa parte aqui de cima, ó. Da parte do rolamento aqui do pneu. Cortando essas laterais dele aqui, dos dois lados, ó. Eu acho que dá pra usar. Entendeu? Que aí fica a espessura que eu preciso aqui. É. Ó. Aí eu vou ter que fazer o chaveirinho da Vulcano desse tamanho aqui, desse pneu. Entendeu? Eu tenho que cortar ele, que ele é bem maior assim, né? Mais largo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, galera. Beleza? Então, já deixa aquele like. Acompanha aí os próximos vídeos, tá? Vou fazer nessa menina bem na calma, na manha. Passar aí um trem esparrado aí. Pra vocês, tá? Na traseira dela aqui, ó. Vou fazer a capota marítima dela aqui. Bem top. Beleza? Então, acompanha aí os vídeos. Esse vídeo, então, vai ficando por aqui, galera. Tá aí o projeto aí da S10. Vai acompanhando os próximos vídeos aí. Vocês vão gostar aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer o canal aí. E ative o sininho pra não perder. Tem muita coisa bacana vindo aí. Beleza? Então, valeu. Até a próxima, galera.